Quando eu escolhi respeitar o meu corpo, eu descobri ser feliz à minha maneira, e não por um padrão imposto. O meu corpo pertence a mim, e só eu posso tomar as melhores decisões sobre ele. Você também tem o direito a decidir sobre sua vida. Por isso, não tenha vergonha de procurar saber mais sobre saúde sexual e vida reprodutiva. É seu direito ter acesso a informações de qualidade. É seu direito receber atendimento e orientações sobre as melhores formas de se prevenir de infecções sexualmente transmissíveis. E também de evitar uma gravidez não planejada. A campanha Ela Decide foi criada para reforçar isso. E para que você saiba que você não está sozinha, acesse eladecide.org. Saiba mais, conte sua história, compartilhe experiências. Ela decide seu presente e seu futuro. Sexo, escolha e consciência.